bom dia bom dia galerinha do meu canal como é que tá com vocês aí tá todo mundo em paz pessoal hoje o vídeo é mostrar aqui o nosso plantio de melancia nós plantei até um vídeo anterior que eu já falei que naquele tempo eu tinha só implantado tinha ensameado né pessoal e tá nascendo bem pessoal nasceu bem ó vou plantear esse pedacinho de chão aqui todo quando tirar tomate terminar de tirar tomate lá desmanchar também nós vamos plantar de melancia se nós não for resolver plantar outra de tomate pessoal e tá aí pessoal e aqui aguardo na mangueira pessoal vou testar para ver se dá certo que nunca plantei não melancia já vi já mas nunca plantei melancia assim para aguardar a mangueira não essa aqui é a primeira vez que nós que eu tô plantando tá dando certo eu creio que vai dar certo é que se a tomate deu melancia também vai dar certo né só tá aí bem limpinha a folha dela nós deixamos espaçamentinho bom pessoal o espaçamento aí até eu acho que uns três metros três metros de um pé para o outro e um corredorzão aí bem espaçoso que é para quando a rama começar a enramar né ter espaço para rama né mas eu quero deixar pouco espaço e não compensa pessoal e vão se inscrever no meu canal de aquele joinha pela força para que o canal cresça viu pessoal e é isso aí pessoal hoje eu acho que tá com 15 dias de plantado né já tá bem sabidinha melancia essa parte aí onde é a tomate nós já terminamos de colher e deu bastante tomate pessoal no vídeo anterior mais de oito panha e ainda ainda hoje ainda fomos catar ainda deu cinco caixas você percebe ali ainda tem caixa para vender que o menino do caminhão não vai vir mais aí nós vende pela aqui meio para os feirantes daqui perto né pois tá aí pessoal e é isso aí se inscreva no meu canal tá e obrigado a todos os inscritos e agora vamos de manchar tomate né ainda vai dar para catar as caixas ainda por aqui aproveitar o preço também tá bom né tchau tchau até o próximo